Música O programa Brasil de Todas as Telas divulgou o resultado da seleção para a linha de produção de conteúdos destinados às TVs públicas. O resultado está disponível no site da Ancine. De 768 propostas inscritas, 94 foram selecionadas, contemplando 83 empresas brasileiras independentes. Serão aproximadamente 250 horas de programação inédita para cerca de 200 canais de programação da TV paga e emissoras educativas dos segmentos comunitário, universitário e educativo e cultural do campo público de televisão. O programa Brasil para Todas as Telas teve o apoio da Associação Brasileira de Televisão Universitária, BTU, Associação Brasileira de Canais Comunitários e Associação Brasileira de Emissoras Públicas e Educativas e Culturais. Legenda Adriana Zanotto